Bora fazer o pis é diferente, uai, 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 uai Você é o vaqueiro mais testado, meu pernambucano Imagina o somboga, aqui na minha boca A gente acordando, jubinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando eu te amo, no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina o somboga, aqui na minha boca A gente acordando, jubinho, sem roupa Cafézinho na cama, com meu carinho Falando eu te amo, no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Salva aquele testado no meu caramba Salerta um cantor Swinga meu rock Fora que chava dançando coladinho Vai Vai Isso é que é porra Vou morar em Nova York Deixei o norte Eu vim trabalhar Eu não sei O tamanho que eu Tô português e ruim pra danar Conheci uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa E toda noite ela estava lá Ela diz Fala uma vez Fala uma vez Vai longe, amor Ela diz Fala uma vez Fala uma vez Vai longe, amor A pegada do racão Tô morando em Nova York Deixei o norte Eu vim trabalhar Eu não sei Fala em quem Sou português e ruim pra danar Conheci uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar Canteio no fundo da casa, hein Oi, mulher Ela diz Fala uma vez Fala uma vez Vai longe, amor Ela diz Fala uma vez Fala uma vez Vai longe, amor Arrodei a mulher Chega a tempo Chapadão 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 Toma um chapadão, hein E saca a porra Vem com o vaqueiro, hein Bora, vacã Devagarinho Ela vai pra baixo Devagarinho Ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra subir a trena ali Devagarinho Ela vai pra baixo Devagarinho Ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra subir a trena ali Ela já é meu Quando eu voltei dentro Você é o vaqueiro Marquestrado Do meu pé no Bora, vacã Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vem pra cima Tá tomando o MB Pra subir a trem ali Devagarinho ela vem pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MB Pra subir a trem Ela já é meu quando eu vou ter Vou caducada no tapa do reino Vou caducada no tapa do reino Vou caducada no tapa do reino Ela já é meu quando eu vou ter Vou caducada no tapa do reino Rouca tocada no tapa do reto Rouca tocada no tapa do reto Atenção Igor, compareça aqui Alô, zão especial Pra galera do barro Alô, Valnet Valnet Variedade Essa mulher testada é de luxo, hein? Vai! Oi, Tafo Rosado! Do que adianta eu ter um cavalo Do que adianta eu ter um carrão Do que adianta ter cavalo ligado Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora e perquei na saudade Até o meu carro andar sofrendo e sangue Até assim, assim, bebê Só assim, ó, só assim, vai Se você é meu cavalo, não corre na zaqueira Falta meu amado, te amo demais Baqueiro sem mulher, chore, pois sem cavalo não cai Falta minha amada Falta minha amada Sem você, meu cavalo, não corre na zaqueira Falta meu amado, te amo demais Baqueiro sem mulher, chore, pois sem cavalo não cai Do que adianta eu ter um cavalo, do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter um cavalo ligado Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora e perquei na saudade Até o meu carro andar sofrendo e sangue Sem amo é zero na competição Até a moça da cidade voltar no sertão Falta meu amado, volta minha amada Sem você, meu cavalo, não corre na zaqueira Falta meu amado, te amo demais Baqueiro sem mulher, chore, pois sem cavalo não cai Falta meu amado, volta minha amada Sem você, meu cavalo, não corre na zaqueira Falta meu amado, te amo demais Baqueiro sem mulher, chore, pois sem cavalo não cai Falta meu amado, volta minha amada Sem você, meu cavalo, não corre na zaqueira Falta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chore, boi sem cavalo não mais Joga na pegada do vagão Passando aqui a cara do pai da ostentação Puxa, menação Assim, ó Não me julgue A pena com sua imaginação Que é só teu, moreninha O meu coração Não me julgue A pena com sua imaginação Que é só teu, moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Oh, meu amor Minha paixão Não fique com ciúme se eu quiser sair Te amo, meu bem, se eu não vou te trair Eu não vou te trair Daniel Motos Daniel Motos Daniel Motos A pena com sua imaginação Que é só teu, moreninha O meu coração O meu coração É só teu, moreninha E saca a boca Assim, bebê, ó Assim, bebê, ó Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Oh, meu amor Meu amor Minha paixão Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Não fique com ciúme se eu quiser sair Te amo, meu bem, se eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue A pena com sua imaginação Que é só teu, moreninha O meu coração Não me julgue A pena com sua imaginação Que é só teu, moreninha O meu coração Cadê a galera da Pitu, hein? Bota a swing, bota a pressão Isso é forró pra dançar coladinho Se o cabra for bom e a negra for desenrolada Vixe Maria Ai, Daniel, mostra essa balança bonitinha Ô, bora, vaca Cadê os brincos de Bela, hein? Ô, Bela, vai ver seus brincos Cadê os brincos de Bela? Pois ela não tinha brincos Fui aonde tinha brincos Pensei que dei a Bela A minha namorada ainda Ô, chora, ainda Ô, chora, ainda Ô, chora Ô, fã A minha namorada ainda Ô, chora, ainda Ô, chora Ô, chora Bela, vai ver seus brincos Pra Deus brinco de vela, pois ela não tinha brinco E aonde tinha brinco, o pé pique de abril A minha namorada ainda, oh, chora ainda, oh, chora ainda, oh, chora A minha namorada ainda, oh, chora ainda, oh, chora ainda, oh, chora Ô bagaço bom Sou raqueiro de luz Eu ri dela chorando, fui da nossa oração Fiquei chorando mais bela na noite de São João A minha namorada ainda, oh, chora ainda, oh, chora A minha namorada ainda, oh, chora ainda, oh, chora A minha namorada ainda, oh, chora ainda, oh, chora ainda, oh, chora A minha namorada ainda, oh, chora ainda, oh, chora Quero agradecer a presença da polícia militar, hein? Bom demais, eita, forró